Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Está aí o som do gravo estourado nos paredões. Falta, bebê! Está aí o som do gravo estourado nos paredões.